A CIDADE NO BRASIL E outra, e aí encontra a mão do companheiro aqui Uma dando e uma recebendo, uma para baixo e uma para cima E toma corrente É isso, é isso, é isso Beleza? Então quando a gente está aqui, a roda é uma troca de energia A gente está ligado um no outro e trocando essa energia gostosa Estar aqui com um trabalho de manhã, trocando experiências, trocando conhecimento Eu vou propor uma música indígena, que a roda é uma coisa bem tribal também Então, pode soltar as mãos assim, olha, só me acompanhar Mãe, te sinto sobre os meus pés Mãe, te sinto sobre os meus pés Mãe, ouço o teu coração bater Mãe, ouço o teu coração bater De novo Mãe, te sinto sobre os meus pés Mãe, ouço o teu coração bater 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 a florir e mudar a nossa área aqui, da forma simples de plantar que um japonês, um agrônomo chamado Massanobu Fukuoka, trouxe junto com toda uma teoria de agricultura natural. Alguém quer falar alguma coisa? Na semente está a crotalária, é uma espécie que dá flores amarelas, essa crotalária é usada para controle da dengue, para atrair as libélulas, as libélulas que controlam, ajudam a controlar o mosquito da dengue, então elas estão incluídas aí, então por isso que é recomendado que a gente jogue próximo a cursos d'água, se tiver cursos d'água para o próximo em casa, pode jogar que vai ajudar. Eu vou dar uma flora amarela que atrai mais ou menos isso aqui, o ideal é isso aqui, as flores amarelas não precisa ser só a crotalária, porque a crotalária é mais potente nisso, mas essa aqui é uma variedade chamada fedegoso, é uma leguminosa, mas faz o mesmo trabalho também, tá? Então sempre que vocês puderem fazer isso, dê preferência às flores amarelas, as menores possíveis, para dar alimento para os insetos menores que estão aí, para eles que estão aí, mas está faltando mais. A complementação, a crotalária, é um alimento predileto das libélulas, é a prática que ela mais gosta, e como é que ela funciona para controlar a dente, a larva do dente, que vai tomar água limpa para virar um mistério, ela é corrida pela lagartinha da libélula, que é o pimento predileto da lagartinha. Ela come em não há mais água, mas na água, a larva da libélula come larva de fernilongo. Porque agora parece que tem um rio, né, um mosquito, e ele também está se reproduzindo em água parada, pode ser isso? Entrem! Entrem na roda! Eu vou, antes de a gente começar, vou fazer uma dinâmica assim, rápida, só para a gente se conhecer melhor, né? Então, vou falar o nome e uma hortaliça que goste. Hortaliça, uma verdura ou uma fruta, tá? Então, eu sou Beto, eu adoro, mas adoro de paixão, berinjela. Ah, não, eu também. Estou pensando na berinjela. Fala você, amor, qual que você gosta? Morango. Fala teu nome, teu nome. Gabriela. Gabriela Morango, Beto Berinjela. Ah, chile berinjela. Chile berinjela. Eu sou a Ruth, eu gosto muito de alecrim. Quem você é? Maria Clara. Maria Clara, do que você gosta de comer? De fruta, verdura, legumes, o que você mais gosta? Tá bom, salada. Qual salada? Todas? É. Tá bom, então. Eu sou a Rafaela e eu também gosto de comer... Agora tenho de berinjela. De berinjela também e rúcula, alface. Melão, ela também. É, Didiane, rúcula. Felipe, urro. Manuela, cenoura. Isabel, manga. Juliano, agrião. Do Brejo. Edson, ovo. Isadora, alface. Alface. Escaro, ovo. É nome do Fernando, eu gosto de escarola. Naté, morena. De u. Naté, ela é de morena. Geraldo, alface e batata doce. Eu sou o Marcos. A melhor tradição de letra é a rúcula. Vladimir escarola. Opa! Vladimir escarola. Bom, então a proposta é o seguinte. A gente começar a fazer a primeira leva de bolinhas. Então eu acho que pode ficar todo mundo junto para ver. Opa! Legal! E depois da primeira, aí, a gente vai fazendo duas, três, quatro, conforme vai chegando gente para todo mundo que chegar ver o preparo. E depois a gente se divide, dessa primeira vez, a gente se divide um pouco, debulha a semente e um pouco faz as bolinhas. E depois vai mudando. Tudo bem? Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí